Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal e está boladão com a matemática? Vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para o concurso da PCDF. Tudo lindo. Olha aí na telinha. Matemática para PCDF, revisão final. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Antes de começarmos a quebrar as questões, a primeira coisa que você vai fazer. Na descrição do vídeo tem o link do material da aula. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, somos mais de 500 mil. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram em nosso canal. Então, caso você não esteja inscrito ainda em nosso canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Tem um botãozinho vermelho. Inscreva-se em nosso canal e, claro, ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E agora, é de verdade, sem quiri, quiri, corococó, sem mais delongas, está aqui. Aqui, caneta e papel na mão. E simbora, vamos dar início à nossa aula de matemática para PCDF. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram para a gente trocar uma ideia. Mas, segura o tchan, segura a onda. Não fique nervoso. Uma hora, com certeza, vamos te responder. Porque são milhares de alunos. Graças a Deus, como eu falei, só aqui no YouTube somos mais de 500 mil inscritos. Então, pessoal, calma. A gente vai te responder. Mas, o aluno, eu sei que o aluno é nervoso, o aluno quer a coisa para ontem. Mas, segura o tchan aí, segura a onda. Porque é muita gente, pessoal. Muita gente. Mas, na medida do possível, nós, com certeza, tentamos atender a todos. Com muito carinho e com muito amor. Por quê, pessoal? Conversando, sempre acredito nisso. Conversando, a gente se entende. Às vezes, você está aí, chateado, depressivo e com uma palavra. Não precisa de dinheiro nem nada. Às vezes, uma palavra já te motiva e você já vira a chave e segue em frente. Legal? Então, está chateado, vá lá no nosso Instagram que a gente troca uma ideia. Agora, pessoal, é sem blá, 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 sem mimimi. Está aí a primeira questão do SESP-NB. Vamos lá, pessoal. Em um sistema de acesso a uma rede de computadores, os usuários devem cadastrar uma senha, opa, uma senha, está aqui, a palavra-chave é essa, uma senha de seis dígitos, que deve ser formada da seguinte maneira. Vamos lá, os dois primeiros dígitos devem ser letras minúsculas e distintas, escolhidas entre as 26 letras do alfabeto. Então, a gente vai formar uma senha, e essa senha tem seis dígitos. Aí, ele está dando informações importantes para a gente. Ele está falando que os dois primeiros dígitos serão formados por letras minúsculas e distintas, escolhidas entre as 26 letras do alfabeto. Legal. Os demais quatro dígitos da senha IPC, importante para caramba, vai marcando a senha, toda hora ele está falando isso para a gente, devem ser números inteiros entre 0 e 9, admitindo-se repetição. Então, nessa situação, a quantidade de senhas diferentes que podem ser formadas é superior a 6 milhões. Vamos analisar isso daí. Vamos lá, pessoal. Primeiro passo, que é a dúvida maior, acho que é da maioria dos alunos. Marcão, esse probleminha é de quê? É interpretar a questão. Marcão, o que é isso aí? É sobre qual assunto, resumindo, qual é o assunto dessa questão? Pessoal, esse probleminha é de princípio fundamental da contagem. Como é que você identifica que esse probleminha é de princípio fundamental da contagem? É a ideia de senha. Sempre que o probleminha trouxer, na sua essência, A ideia de senha, códigos, placas de automóveis, Cara, números de telefone, Enfim, sempre nesse contexto numérico, O probleminha é de princípio fundamental da contagem. E o que seria o princípio fundamental da contagem? Caneta e papel na mão. Vamos lá. É um princípio multiplicativo, onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Então, vamos lá. Qual é o nosso evento aqui? É montar uma senha de seis dígitos. Então, vou colocar aqui embaixo. Eu quero uma senha que tenha seis dígitos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Eu quero uma senha que tenha exatamente o quê? Seis dígitos. Está aqui. Aí, vamos lá. As duas primeiras posições, ou seja, os dois primeiros dígitos, Devem ser formados por letras minúsculas e distintas, Escolhidas entre as vinte e seis do alfabeto. Então, para a primeira posição, que é a primeira etapa, Eu tenho vinte e seis possibilidades. Ou seja, pode ser qualquer letra do alfabeto. Já para a segunda posição, eu não tenho mais vinte e seis. Eu tenho vinte e cinco. Por que, tio Marcos? Porque ele fala na questão que tem que ser distintas. E quando ele fala que tem que ser distintas, tem que diminuir um. Então, se eu tenho vinte e seis para a primeira, para a segunda, Sobraram o quê? Vinte e cinco. Vinte e cinco possibilidades. Legal. Resolvido o problema das letras, agora eu vou para o número. Eu vou para o número. Para o número, ele falou o seguinte, que são números. Essa senha deve ser números inteiros escolhidos entre zero e nove. Então, de zero a nove, nós temos aqui dez possibilidades. Legal? Então, para essa posição aqui, que já é numérica, Teríamos aqui dez possibilidades. Poderia ser qualquer número entre zero e nove. Já para a segunda posição, o inimigo vai tentar agir. Você já acha que é nove. Já é natural. Você pôde dez para a primeira, nove para a segunda. Só que ele falou que no número, admite repetição. Quando ele fala que admite repetição, você repete a possibilidade. Você vai ter dez para a primeira, dez para a segunda, dez para a terceira e dez para a quarta. Não troque ideia com o inimigo. Se ele está falando que pode ter repetição, você repete. Dez na primeira, dez na segunda, dez na terceira e dez na quarta. O princípio é multiplicativo. Então, vamos multiplicar as possibilidades. Multiplicando aqui as possibilidades, 26 vezes 25 vai dar 650. Aí, vamos acrescentar aqui, quatro zeros. Né? 26. Deixa eu arrumar aqui, vai ficar legal. 26 vezes 25 vai dar 650. Aí, vamos acrescentar aqui agora quatro zeros. Um, dois, três, quatro. Então, o resultado seria esse aqui, né? Seis milhões e quinhentos mil. Então, nós conseguimos formar seis milhões e quinhentos mil tipos de senhas aí diferentes. Agora, vamos analisar o que o SESP está falando. Ele está falando aqui na questão que é superior a seis milhões. Pergunto, seis milhões e quinhentos é superior a seis milhões? Sim. Então, pessoal, na nossa prova, esse item estaria certo. Legal? Então, o mais importante aqui é você identificar. É um probleminha de análise combinatória, de princípio fundamental da contagem. Então, se a questão tiver no contexto a ideia de senhas... Ó, anota aí, ó, que é importante. Senhas, códigos, placas, placas de automóveis e número de telefone? Se num probleminha, num contexto, tiver uma dessas ideias, cara, não troque ideia. Vamos usar aqui o PFC, o princípio fundamental da contagem. Não precisa usar a fórmula do arranjo. É muito mais fácil a gente usar a ideia da contagem. Qual é a ideia da contagem? É um princípio multiplicativo, onde multiplicamos o quê? As possibilidades. É muito mais fácil do que você trabalhar com a fórmula do arranjo. Legal, tudo anotado, anotou tudo bonitinho o que o Marcão falou. Zero trauma, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou molhar a palavra, passamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. A próxima questão, eu vou ter que sair, porque eu estou em cima ali da parada. Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui. Opa! O inimigo agindo aqui na nossa aula. Essa transição aqui está... Está aqui, está. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Aqui é sem cortes. E vamos juntos nessa. Enquanto isso, você já está lendo aí o probleminha e já está angustiado. Porque o próximo probleminha é de... É de... Probabilidade. Pronto. Consegui tirar aqui. É o inimigo agindo, mas... Está tudo certo. Tudo lindo. Vamos lá, pessoal. Agora voltou ao normal. Vamos lá. Tudo lindo. Vamos lá. Olha aí a próxima questão. Como forma de melhorar a convivência, as famílias Turing, Russell e Godel disputaram no parque da cidade, em um domingo à tarde, partidas de futebol e voleibol. Bom, o quadro a seguir mostra os quantitativos de membros de cada família presente no parque, distribuídos por gênero, ou seja, masculino e feminino. A partir dessa. A partir dessa tabela, julgue os itens subsequentes. Todo mundo está vendo a tabelinha aí. Vamos lá. Aqui está o item. Considere que, em eventual sorteio de brindes, um nome tenha sido retirado, ao acaso, do interior de uma urna que continha nomes de todos os membros, ou seja, de todos os familiares presentes no evento. Presta atenção agora. IPC, importante pra caramba. Nessa situação, sabendo-se que o sorteado não é uma mulher da família Godel, a probabilidade de ser uma mulher da família Russell será superior a 20%. Então, vamos lá. Método MPP. Probabilidade pelo método MPP. Eu vou colocar aqui em cima. Probabilidade de um evento. É o que eu quero. É o que eu quero. Sobre o total. Então, vamos lá. O evento. O evento é o sorteio. Então, a primeira coisa que a gente tem que encontrar. O total de pessoas que participaram desse sorteio. Então, qual é o total de pessoas que participaram desse sorteio? Bom, pelo que ele falou, a única pessoa que não vai participar desse sorteio, as pessoas que não vão participar desse sorteio, seria as mulheres, vou até marcar aqui, as mulheres da família Godel. Então, as únicas pessoas que não vão participar desse sorteio seriam as mulheres da família Godel. Então, vou até cortar isso aqui da minha tabela. Essas pessoas aqui não vão participar do sorteio. Então, eu vou somar, resumindo, eu vou somar todo mundo, menos as mulheres da família Godel. Por quê? O probleminha já deixou bem claro para a gente. Elas não vão participar do sorteio. Então, vamos lá. Somando aqui, as pessoas. 5 mais 7, da família Turing. 5 mais 7. 5 mais 7 vai dar 12. Russell, 6 mais 5. Vai dar 11, não é isso? E da família Godel, eu só vou considerar os homens. Por quê? Ele falou na questão que as mulheres não participam. Então, aqui eu só somo mais 5. Só vou incluir aqui os homens. Então, quantas pessoas participaram do sorteio? 12 mais 11, 23. Mais 5, 28. Então, está aí o total de pessoas que participaram do sorteio. Agora, desses 28, olha como fica fácil. Desses 28, o que eu quero? O que eu quero é sempre a pergunta. Desses 28, 28 pessoas participaram do sorteio. O que eu quero? É a pergunta. O que eu quero? Eu quero, está aqui, olha. Eu quero uma mulher da família Russell. Ou seja, eu quero que uma mulher da família Russell seja sorteada. Então, eu vou olhar aqui na tabela. Então, desses 28, o que eu quero? 5. Por quê? São 5 mulheres da família Russell. Aí, pessoal, olha como é fácil. A probabilidade desse evento vai ser igual ao que eu quero, que é 5, sobre o total, que é 28. Legal. Onde está a dificuldade? O resultado está ali. Onde está a dificuldade? É saber se aquela fração é superior a 20%. Aí, entra o método MPP. Beleza? É mais fácil você multiplicar ou você dividir? Coloca aí no bate-papo, enquanto eu molho aqui a palavra. É mais fácil você multiplicar ou dividir? Coloca aí no bate-papo. Pô, Marcão. Eu sou taradão por conta. Eu já prefiro dividir. Vai na fé, irmão. Eu já prefiro multiplicar. Então, você vai pegar exatamente o que o SESP está falando e vai analisar. Ele não está falando que o resultado é superior a 20%? Então, a gente vai ver isso daí. Ó. 5 sobre 28 é o resultado que a gente achou. Aí, o SESP está falando o seguinte para a gente. que esse resultado, 5 sobre 28, é superior a 20%. 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Aí, você vai cruzar. Você vai comparar o que ele está falando. Ó. Montou aqui a desigualdade. Aí, o que você vai fazer aqui? Você vai cruzar exatamente nessa direção que eu estou colocando. É só você lembrar do X. O X lembra a multiplicação. Aí, você vai multiplicar. Olha como é fácil. 5 vezes 100. Ó. 5. Montou a desigualdade? Cruza. 5 vezes 100. Vai dar quanto? 500. Olha como é lindo. 28 vezes 20. 28 vezes 20. Vai dar quanto? Coloca aí no bate-papo. Se eu não me engano, é 560. 28 vezes 20. 560. Lindo demais. Aí, pessoal. Um abraço. Você vai comparar. Olha aqui a desigualdade aqui no meio. Ó. Você vai comparar. 500 é maior que 560? Não. Se a resposta for não, pessoal, com certeza o item está errado. Com certeza, 528 avos não é superior a 20%. Então, pessoal, não troca ideia. O item está errado. Simples assim. Fez a desigualdade. Multiplicou lá. Cruzou. Aí, você vai analisar os valores. 500 e 560. Aí, você vai comparar. 500 é maior, é superior a 560? Não. Se a resposta for não, o item está errado. Não troca ideia. Beleza? Simples assim. É mais fácil você multiplicar ou você dividir? Multiplicar. Enquanto o seu concorrente vai estar lá, né, se estrepando para fazer essa continha aqui, você vai usar o método MPP. Com certeza, você vai resolver de uma forma mais rápida do que o seu concorrente. Legal? E aí, gostaram dessa dica? Agora, pessoal, vamos lá, simbora para a próxima questão. Essa revisão está sensacional. Deixa eu voltar agora aqui para o meu cantinho. E vamos lá, seguindo aí com a vida. Em determinado colégio, todos os 215 alunos estiveram presentes no primeiro dia. No segundo dia, dois alunos faltaram. Pega a visão. No terceiro dia, quatro alunos faltaram. E no quarto dia, seis alunos faltaram. Ou seja, o número de faltas está aumentando de dois em dois. Então, pessoal, isso é uma PA. É uma sequência numérica constante. Então, é uma PA. Estamos diante de uma progressão aritmética. Com base nessas informações, sabendo que os alunos presentes a aulas não podem ser negados, atropelei aqui a questão. Com base nessas informações, julgue os próximos itens, sabendo que o número de alunos presentes não pode ser negativo. Então, é o blá 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 da questão. Vamos lá. Aqui está o item. No vigésimo quinto dia, faltaram 50 alunos? Vamos lá. Vamos entender a sequência. No primeiro dia, o que ele falou ali na questão? que os 215 alunos estiveram presentes. Então, no primeiro dia, não houve falta. Então, o A1 é igual a zero. No segundo dia, tiveram o quê? Duas faltas. No terceiro dia, tiveram o quê? Quatro faltas. E no quarto dia, e no quarto dia, tivemos ali seis faltas. Poderia ir remando, aumentando ali de dois em dois, até o vigésimo quinto dia. Só que a ideia não é essa, não é você perder tempo na prova. Isso aqui é uma progressão aritmética. E ele está perguntando para a gente o A25. Quem vai ser o A25, pessoal? Vamos lá. Está aqui a formulazinha do termo geral. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Legal. Tem um mosquitinho aqui, o inimigo agindo. É sem corte. Vamos lá. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Só que eu vou ensinar você a deduzir qualquer termo, a você encontrar qualquer termo de uma progressão aritmética sem a fórmula do termo geral. Só raciocinando, seguindo uma lógica. Pega a visão. Olha o que vai acontecer a partir do segundo. A2 é igual a A1 mais R. O A3 é igual a A1 mais 2R. O A4 é igual a A1 mais 3R. Pergunta aos senhores, pela lógica, quem seria o A25? Deixa eu ver se está cortando ali. Não, está aqui no corpo, não. Ficou no limite. Quem seria o A25? Coloca aí no bate-papo para mim. Olha a lógica que está seguindo. Esquece a fórmula do termo geral. Os tarados por fórmula estão aqui. Eu coloquei aqui. Agora eu estou ensinando a você a raciocinar. Quem é o A2? É o A1 mais R. Quem é o A3? É o A1 mais 2R. Quem é o A4? É o A1 mais 3R. Então, pela lógica, quem é o A25? Coloca aí para mim no bate-papo. O A25 vai ser o A1 mais 24R. Simples assim. Não cortou? Vamos colocar em prática. A25 vai ser igual ao A1 mais 24R. Substituindo os caras, o A1 é zero mais 24R, ou seja, 24 vezes 2. A razão é a constante. não está aumentando aqui, de 2 em 2? Então, essa constante é chamada de quê? De razão. Então, o A25 seria 48. Então, no 25º dia, tivemos ali 48 faltas. Só que ele está falando que faltaram 50 alunos. então, nesse item, o SESP se equivocou. Então, esse item está o quê, pessoal? Errador. Legal? Beleza? Então, pessoal, chegou aquele momento da gente dar uma relaxada. Eu sei que você está emocionado. Aquela revisão que realmente vai te deixar de cara para o gol. Principalmente, os dois primeiros assuntos, análise combinatória e probabilidade, com certeza vai cair na sua prova. Só que, quando falamos em análise combinatória, tem princípio fundamental da contagem, permutação e combinação. Você tem que olhar esses três assuntos. PFC, permutação e combinação. E probabilidade é probabilidade. Você tem que estudar também porque são temas certeiros que com certeza vai estar na tua prova no dia 15. Legal? Vamos lá, pessoal. Para a gente dar aquela relaxada e para mostrar para vocês que estamos no caminho certo, eu preciso compartilhar isso com vocês. Está aqui um depoimento de uma aluna. Cara, que é um depoimento muito bacana. E eu peço a atenção de vocês por quê? Muito em breve eu sempre falo isso. Eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Legal? Vamos lá. Aos mestres da matemática deixo o meu agradecimento. Não conseguia nem compreender os enunciados. Que é o que acontece com a maioria. Assistindo às aulas e aplicando o método. E mais importante, zero trauma. Acertei 4 de 5 questões no concurso da EBZE 2020. Sigo com o método e agradeço imensamente pelos ensinamentos. Professores Marcão e Renato são maravilhosos. Muitíssimo. Obrigada. de Nene Rodrigues. Não, pessoal. Isso realmente mostra que estamos no caminho certo. Ela seguiu nossas orientações, seguiu o método MPP e o resultado não poderia ser diferente. De 5 questões ela acertou 4. Eu tenho certeza que essa 1 questão ela deu mole e o inimigo agiu na prova dela. Então, pessoal, vamos juntos. Dia 15 vai dar tudo certo. Legal? Vamos a mais um probleminha, a mais uma questão. Aula, aula, aula. Está aqui. Está aí a nossa próxima questão. Lá no nosso edital está escrito problemas geométricos. Com certeza vai cair uma questão também de geometria na sua prova. Dê uma atenção à parte de áreas e perímetros. Está legal? Eu acredito muito numa questão de áreas e perímetros na tua prova. Vamos lá para a gente finalizar. Deixa eu sair daqui que está cortando. Simbora. Os quadrados A, B e C foram colocados lado a lado. De modo que uma reta contém os três vértices superiores conforme mostra a figura. Legal. Agora, preste atenção no que ele está falando. A área do quadrado A, se a área do quadrado A for 24 e a área do quadrado C for 6, então, a área do quadrado B será igual a 12 centímetros quadrados. Pessoal, sem rodeios. Sempre que tivermos esses quadrados lado a lado, o cara do meio vai ser igual à média geométrica dos outros dois. Ou seja, o quadrado B é a média geométrica do A e do C. Se você ver a solução dessas questões com outros caras, eles vão fazer por semelhança, vai dar um samba do crioulo doido. Beleza? Então, a ideia aqui é facilitar. Então, é uma propriedade que você tem que saber. O B é o central. O B é o central. Então, o central é a média geométrica dos outros dois. Como é que a gente acha a média geométrica? B ao quadrado, o central ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Isso é a média geométrica. O central ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Quem seriam os outros dois? O A e o C. Aí, pessoal, goiabada, questãozinha argentina, hein? Nada daquilo do que parece. Você está olhando a questão tremedeira nas mãos, eu já sei, você teve aquele contato ao medo visual, só que, cara, questãozinha argentina. Se você sabe a propriedade, é questãozinha argentina. Lindo. B ao quadrado, estou à vontade, B ao quadrado é igual a A, que é 24, vezes o C, que é 6. Vai para o cantinho fazer a conta. 6 vezes 4 vai dar 6 vezes 4, 24. 24 vezes 6. 6 vezes 4, 24, com 2. 6 vezes 2, 12, com 2, com 2, 14. É isso? 6 vezes 2, 12, com 2, 14. Então, B ao quadrado é igual a 144. B vai ser igual à raiz quadrada de 144. Tudo lindo. B é igual a 12. 12 o quê? Centímetros quadrados. Olhando o que o SESP está falando, então a área do quadrado B será igual a 12? Sim. Então, o item na nossa prova estaria o quê, pessoal? Certo. O item estaria correto. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que acabou a nossa revisão. É isso aí, pessoal. deixa eu voltar aqui para a gente trocar uma ideia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado por você participar desse aulão. Espero de coração ter ajudado. E se você gostou desse aulão, cara, deixe aí o seu gostei, o seu joinha, e deixe um comentário sobre o aulão, sobre as questões, enfim, se você gostou, se você não gostou, a sua opinião é muito importante para a gente. Mas, pelo amor de Deus, sem haters, aqueles caras que só, né, da concorrência que vem aqui do nosso aulão para perturbar. Pelo amor de Deus, né, nada contra. Conte, se você gosta e você faz isso, né, porque você tem prazer de fazer isso, cara, de boa, isso para mim não interfere em nada. Legal? Aqui a gente quer as pessoas que realmente estudam e, cara, curtem o nosso trabalho. Beleza? Então, se você é um hater aí, concorrente, pô, cara, deixa a gente em paz aqui, vai lá, segue teu caminho, porque aqui é o caminho da luz, é o caminho da aprovação e o dia 15 vai dar tudo certo, né, tenho certeza que se você estudou, se você anotou aí tudo direitinho, seguiu o método MPP, dia 15 e você vai arrebentar na prova da PCDF. Mas, pensando já no futuro, aqui, mesmo que você faça, né, esse concurso e seja aprovado, que é o que nós queremos, cara, vai ter outro concurso para a polícia civil, né, da PCDF. Não lembro, eu sempre me enrolo, eu não sei se esse agora é de investigador e o próximo é de escrivão ou ao contrário, né, acho que esse agora é de escrivão e o próximo é de investigador. Eu sei que vai ter outro concurso para a PCDF. Então, se você está aqui, né, não vai fazer esse concurso e pretende estudar para o próximo, está aqui uma grande oportunidade, o nosso curso ainda está valendo. Ah, Marcão, vou só fazer esse de escrivão e tchau, tchau, beleza, não quero, né, fazer o próximo, né, não comprei curso, né, estou aqui, beleza, aí fica a seu critério. Então, só estou falando aqui para a galera que vai fazer o próximo concurso, que se eu não me engano é de investigador, a luta continua, está aqui uma grande oportunidade para você, né, não paramos, a vida segue depois do dia 15, então você que vai fazer para o cargo de investigador, está aí uma grande oportunidade. de maiores informações, está o telefone aqui do Júnior, é o nosso colaborador, com certeza ele vai te dar um help, vai te dar um auxílio, é só você falar com ele, que ele está aí para tirar todas as suas dúvidas, até mesmo em relação a outro concurso, legal, zero trauma, então é isso aí, pessoal. E para finalizar a nossa revisão, antes de falar aqui é a mensagem que eu sempre coloco nos alunos, eu estou repetindo essa mensagem já há algum tempo, eu desejo a todos de coração uma boa prova, cara, se você estudou, não adianta, não entra nessa nóia de ficar estudando antes da prova, cara, dá aquela revisão, eu sei que é difícil a gente controlar a ansiedade, então dá aquela revisada, light, procura não comer muito, antes da prova, um dia antes da prova, faça uma alimentação suave, porque nada pode dar errado nesse dia, é o dia da vitória, e vamos juntos, pensamento positivo, se você estudou, se você se comprometeu, cara, se você fez tudo certinho, cara, vai dar tudo certo, legal? E depois, deixe o seu depoimento lá no site para a gente, não esqueça, já estou vendo aí a sua aprovação, deixe o seu depoimento lá no site para a gente contar aqui a sua história para todo mundo, porque eu tenho certeza que juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes, legal, vamos agora a nossa mensagem, ter problemas na vida é inevitável, ser derrotado por eles é opcional, e você, cara, não vai ser derrotado, você com certeza, deu um tapa no teu problema, e seguiu em frente, e deu o seu melhor, então dia 15, cara, você, você que estudou, vai dar tudo certo, legal? depois manda lá no Instagram notícias de como você foi na sua prova, no início da aula, demos nas nossas redes sociais, então no final, faça a prova, depois mande notícias para a gente, que é muito importante esse retorno de vocês, legal? Então pessoal, é isso aí, à noite, você é o nosso convidado, revisão de matemática, e à noite faremos uma revisão de raciocínio lógico, com quem? Com o mago, com o Renatão, Renato Oliveira, legal? Forte abraço, boa prova, e um beijo no coração, pessoal, matemática é o quê? Para passar, valeu!